Música Vamos todos festejar, esse dia verdadeiro, vamos todos festejar, esse dia verdadeiro, sua vida é o exemplo, para todos os cristãos. Assumir o seu batismo, uma vida de oração, assumir o seu batismo, uma vida de oração. O dezembro já chegou, dia pátrio todos guardam. Mil louvores sejam dados à Senhora Santa Bárbara. Mil louvores sejam dados à Senhora Santa Bárbara. Santa Bárbara abençoe a família dos mineiros. Que ela seja a esperança, desse povo brasileiro. Que ela seja a esperança, desse povo brasileiro. Nesse momento agora, vamos dar início a... Música